E aí galera, boa tarde, são 14 horas e 29 minutos Hoje é dia 18 de março de 2015, temperatura 20 graus Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt, no estado de São Paulo Próximo a Cajati, estamos descendo aqui a Serra do Azeite Conhecida aí do pessoal da rodagem Vou fazer esse vídeo aqui pessoal, para exclamar um pouquinho Sobre alguns comentários de um vídeo anterior que eu fiz Hoje pela manhã eu fiz um vídeo aí do parceiro que desengatou a carreta andando Derrubou, caiu, amassou todos os pés lá na Serra do Azeite Gente, hoje temos muita tecnologia e temos o tão glorioso, poderoso E como se diz, é impossível de se viver Tal Google Google YouTube, a salvação de todos Pai dos burros Onde você pode pesquisar, consultar tudo e saber tudo Você pode ser o cara mais inteligente do mundo com um aplicativo de internet na mão Em questão de segundo você tem resposta para qualquer coisa que você procure Mas não é bem, eu sei só esse assunto, o pessoal já entendeu a ideia Fazendo o seguinte, no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar, não existia isso aí Para a nossa alcance não existia Internet, essas milhares de informações, de conexões e coisas erradas todas Tudo era buscado através de amigos, humildade e conhecimento com os outros Então, meu gente, eu estou aí 22 anos já trabalhando na Estrada de Carreta Eu errei muito, gente, eu errei muito Vocês acham que eu nunca bati uma carreta manobrando? Vocês acham que eu nunca bati com o peito na carreta manobrando em pátio? Vocês acham que eu nunca enrosquei num carro? Em pista, na marginal Tietê? Já aconteceu isso comigo Eu nunca, como diz, é... Ah, eu já tombei uma carreta também Tomei uma carreta em frente do posto fazendeiro, vim de São Paulo para cá Tinha um buraco ali, o cara vinha saindo de lá do posto Eu conheci ali, era uma e pouca da manhã Mas não era sono não, porque eu tinha dormido o dia inteiro Saia 11 horas lá de barulho e estava tranquilo E o cara saiu do jeito que ele saiu do posto Ele entrou para a pista e eu sabia que ele tinha um grande buracão na época Não era... Não era... Mais acidente aí, com certeza Pônei na pista, curva Não precisa dizer mais nada Aqui, os caras descem embalados Esse primeiro estágio da serra aqui, ó E aqui eles esquecem que tem curva O que acontece? Passa direto Esse dia tinha três guinches tentando tirar um carro lá de baixo, no meio da rupanceira Com certeza é acidente Ou colocaram já para evitar que dê alguma cagada aí Por causa do dia de chuva, pista molhada Sempre dá besteira por aqui Tá, mas voltando ao assunto E... Daí tinha um buraco ali, que é uma adesão de água Demorou muito tempo para eles conter aquela adesão na frente do posto fazendeiro ali E quando esse cara saiu do jeito que ele saiu do posto, ele entrou para a pista E eu tirei ele para a esquerda E dei com o pneu do meu lado Estava com a mão assim, segurando O volante E o pneu do meu lado aqui pegou no buraco e... Estourou, furou Eu... Cantei ele... Tombei Mas graças a Deus não sofri nenhum arranhão Foi um acidente Então, gente É a coisa mais feia do mundo É ser tombar um caminhão É horrível Então, voltando lá Eu já aconteceu muita coisa comigo de errado E pode acontecer em qualquer momento Eu não estou isento de nada, gente Eu não sou perfeito Eu não sou um cara que dirige... É... Deus do volante O impossível de acontecer alguma coisa comigo Amanhã depois Que Deus que me livre Que me perdoe Que não aconteça nunca A gente procura sempre trabalhar nesse arqueio Amanhã depois eu posso estar fazendo uma... Tirando foto do meu caminhão pambado O meu caminhão batido Daí vocês vão ter Nossa, aí, tá vendo? Você achava o tal? Cheio de dar conselhos Cheio de 100% certinho Não, ninguém tá livre disso Eu nunca falei disso Eu vivo comentando Já vi assuntos três e falando sobre isso Espero que não A gente procura andar sempre certinho Pra... Dentro da segurança Pra evitar que isso aconteça Mas não tô livre disso não, gente Não tô livre disso não Então, o que acontece? Eu aprendi muito com os erros No meu tempo Quando eu comecei Não tinha essas formas de pesquisa De saber como funcionava um caminhão Como que fazia pra trocar marcha Como que funcionava um embreagem Um freio motor Um freio retarde Câmbio automatizado Não existia isso aí Você tinha que aprender com os outros Ou aprender na marra Hoje tá aí Milhões de vídeos no YouTube Pra você consultar o caminhão que você quer E como que você pode dirigir Eu mesmo já tenho 700 e poucos vídeos no YouTube Mostrando como se trabalha Se desce uma serra Como se usa o freio Então hoje você tem essa fonte Mas no tempo não tinha Se eu voltasse Dissesse pra mim Já ia Se você começasse hoje A trabalhar com caminhão Se você não tivesse experiência nenhuma Com caminhão Você tirou a carteira E Fui lá Fui, fez o teste na autoescola Fez o curso do MOP Fez tudo certinho E você vai começar a trabalhar hoje Mas você não tem experiência de estrada Você não tem experiência com nada O que você faria? Com toda a experiência Ah, Paulão, velho Comendo banana ali Tá, agora? O que você faria? Se você começasse hoje Sem ter nenhuma experiência Se você tivesse uma oportunidade única Pra trabalhar numa empresa Gente, eu pegaria um caderno Desse de dez matérias E começava a anotar tudo O que os outros falem Pra mim aprender Eu faria um manual pra mim mesmo Pro meu entendimento Tipo lá Como desengatar uma carreira Colocar lá Ó, o Jair falou isso Fulano falou isso O Marcos Tereré falou isso O Marcel lá de Montenegro falou isso O Adelmo falou isso O Cristiano Bueno falou isso O Fulano falou isso E ia anotar Como que faz? Sistema de freio Colocava lá E ia anotar tudo Ia fazer uma bíblia assim Um caderninho pra mim Um manual Eu faria isso Se eu estivesse começando hoje Pra mim ter uma fonte de consulta E aprender E ler como se fosse um livro Pra mim não esquecer Anotar os erros Que eu mostro Acidente em curva Pista onde é que é ruim Onde que é difícil Onde que rouba o caminhão Onde que é bom de parar Onde que não é Eu ia anotar tudo Nesse manualzinho Eu ia carregar dentro do caminhão Pra mim ter ele como consulta Dica 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 de estrada Dica de sinal Dica de tudo Seria isso que eu faria hoje Se eu estivesse começando hoje Porque hoje temos muitas informações Temos a possibilidade de Aprender virtualmente Várias coisas Olha pra vocês Arrebentado Esse caminhão que bateu Um pedaço De para-choque De uma 112, 113 Ali pra Quase curva Pra vocês Olha aí 30 por hora 40 por hora Não vai perder tempo com isso Essa curva aqui Divindou muita gente Excesso de velocidade Então anotaria tudo isso aí Pegaria Ficaria estudando Guardava comigo Sempre o que eu digo Pra vocês Sejam humildes Humildes em tudo Pra você aprender a trabalhar Você só vai apegar Experiência Macete de estrada Com humildade Perguntando pros mais velhos Não adianta ser temoso Não adianta querer saber As coisas que Que você leu Que você viu Que você Te contaram Você sempre seja humilde Aprende com quem Já está na estrada Com quem tem anos De experiência Aprende as coisas boas As coisas ruins Você vê e filtra Pra descartar Responsabilidade Acima de tudo Ter humildade De perguntar pra um Me ajuda a encostar lá Me ajuda a entrar Naquela rampa do poço Que eu sou novo Aí eu tenho medo De cair lá dentro Ô amigo Por favor rapaz Eu não sei Não sei regular o freio da carreira Tô aprendendo agora Você podia me ensinar Humildade Assim que eu aprendi Assim que eu aprendi A trabalhar E pegar experiência Vivo errando O tempo todo E vivo aprendendo Cada minuto Então humildade E você vai aprendendo Valeu galera Espero que Ajude um pouco Um conceito Pra vocês Que estão querendo ir pra estrada Humildade acima de tudo Pergunte sempre Sempre Não tenha vergonha De perguntar Que você vai ser Uma excelente De um caminhoneiro Pergunte pra quem Tem anos de estrada Que você vai aprender Certo Valeu galera Um abraço Espero que tenha servido Pra vocês Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço